Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Camila Chales e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas mini-metas que eu fiz para o mês de janeiro. Então, eu venho comentar o que eu consegui realizar e o que não, né? Eu vou estar falando aqui algumas coisas que eu tinha proposto e essas são as minhas mini-metas. Eu dividi as minhas metas em metas pequenas, metas maiores e metas gigantes, né? Então, essas são as minhas metas e eu vou estar fazendo todos os meses um vídeo atualizando vocês do que eu estou conseguindo fazer. Se vai ter alguma mudança, talvez, durante o ano. Não sei, né? Porque a gente é assim. Às vezes a gente muda de ideia, a gente quer uma coisa, depois a gente quer outra. Mas é importante a gente centrar e focar no objetivo maior para poder alcançar ele, né? Então, resumindo, eu escrevi aqui no meu caderno de anotações. Esse ano eu propus para mim mesma que eu seria um pouco mais organizada com o tema de YouTube, o tema das redes sociais em geral, né? Então, eu anotei e aqui, como eu não ia lembrar de tudo, eu escrevi para vocês quais foram as metas que eu consegui realizar nesse mês de janeiro. Alimentação. Consegui me alimentar melhor, me organizando. Eu cozinho agora, no final de semana, o meu almoço para toda semana. Assim, eu como mais verduras e não como qualquer coisa que eu encontre pela frente, que era o que acontecia comigo. Eu tenho um horário de almoço, que dá tempo de eu vir em casa, mas também não dá tempo de eu fazer toda a comida e tal, né? Então, eu deixo preparado, eu chego, esquento e para dentro. Comi mais verdura, mais legumes. Não comi pão com queijo, que é a minha paixão, né? No almoço, mas não comi, porque como eu já tinha preparado, ficava mais fácil. Tomei muito chá, todos os dias, à noite, tomei um chazinho, porque tá frio também, até apetece, né? Até dá vontade de tomar aquele chazinho antes de dormir. Exercício físico, eu comprei a minha elíptica, assim dá para mim fazer exercícios em casa e eu comecei a fazer. Eu faço todos os dias e eu gosto, tipo assim, não amo, né? De paixão, mas eu gosto, eu coloco alguns vídeos no YouTube e tal. Enquanto eu faço exercícios, eu vou assistindo alguma coisa. Compras, eu fui comprar roupa para as meninas, porque aqui em janeiro tem as promoções e eu sempre compro roupa de um ano para o outro para aproveitar a promoção. Mas eu fiz uma coisa que nem sempre eu fazia e eu notei que eu economizei um pouco nessa compra. Eu olhei tudo que as meninas tinham no guarda-roupa, tudo o que ainda ia servir, né? Porque criança, vocês sabem que cresce muito rápido, quando a gente vai ver, já tá pequena a roupa. Então, assim, aquelas roupas que já vai durar até o ano que vem, a gente já vê que tá um pouco grandinha. Eu já separei, olhei tudo que eu tinha, calça, camiseta, vestido, meia. E eu só comprei realmente aquilo que elas vão precisar. Não comprei desligadamente, o armário ainda tá cheio. Eu tenho que ir fazendo um limpo naquele armário aos poucos. É uma das minhas metas grandes. E eu tava pensando, minhas meninas usam um uniforme pra ir pra escola. E realmente elas não precisam de tanta roupa como elas têm. É uma coisa muito desnecessária. Por isso, na hora de comprar, eu já comprei bem menos, bem menos mesmo. Então, tô feliz comigo. E pra mim, eu não comprei nada. Eu só comprei o meu presente de Natal, porque a gente compra o presente do Natal. Nas promoções do janeiro. Então, eu só comprei o meu presente de Natal. Que uma coisa foi essa blusinha, que foi o João que pagou. Não fui eu, né? Porque era presente. E uma calça preta. Nada mais. Não comprei nada mais, porque eu não preciso. Então, eu já tenho bastante roupa, o suficiente. Não preciso de mais nada. Uma coisa que eu não consegui realizar, que eu queria ter conseguido, é dar início na minha renda extra. Porque, gente, tá um pouco difícil pra mim concretizar o que eu tenho na cabeça. Mas vamos ver agora, entre fevereiro e março, se eu consigo colocar em prática. Eu tinha colocado janeiro como meta, mas não fiz. Não deu certo. Mas vou conseguir. Tema de blog, Instagram. Eu tenho o meu Instagram pessoal. E eu tenho um outro Instagram, que é mais sobre alimentação. E eu queria aumentar os meus seguidores nesse Instagram. Aumentei um pouco. E consegui postar mais frequentemente, né? Porque eu tinha ele abandonado. Fazia, tipo assim, um ano que eu não postava nada nele. Então, eu voltei e fiz bastante postagens. E no blog também, nos dois blogs que eu tenho, eu postei cada semana. Que era uma das coisas que eu tinha estabelecido. Então, tô feliz. Eu consegui. Eu consegui. Vamos ver se em fevereiro eu ainda vou melhor. Eu consegui vender alguns sapatos das meninas. Que eu também tinha proposto bem baratinho, né? Só pra... Tipo assim, aqui eu não conheço ninguém que precise, né? As pessoas aqui, normalmente, todo mundo tem condições de comprar. Então, eu não tenho nenhuma amiga que tenha crianças menores que as minhas. Tem uma priminha que, quando é uma coisa assim, tipo um sapato que tá em perfeito estado. Um vestidinho que tá assim, perfeito, como se fosse da loja. Eu dou pra ela. Mas as outras roupinhas, assim, eu vendo no aplicativo. Pelo preço bem baratinho. E aí, eu ganho um dinheirinho também. Então, eu consegui vender os sapatos. E também pra desentulhar, né? Desentulhar. Já não serve. Já não serve. Eu não quero mais guardar. Não quero mais guardar. Passo pra frente e já está. Então, essas aí foram as minhas mini-metas do mês de janeiro. Falhou aí o da renda extra, né? Ai, que raiva. Tinha que ter conseguido. Não deu. Mas, vamos colocar todas as forças em fevereiro e março. Porque tem que sair. Isso daí tem que sair. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. E vocês? A meta de vocês? Como que tá? Já começaram a correr atrás? Porque a gente tem muita esperança pra janeiro. Aí, passa janeiro. Não faz nada. E aí, vai fevereiro, março, abril, maio, junho. Acabou o ano novo e já não tá. Então, vamos aí, né? Se programar pra começar. É importante a gente começar. Que depois vai mais seguido. Ah, outra coisa também que eu consegui foi economizar o porcentagem que eu tinha estabelecido do meu salário pra guardar. Pra investir. Eu ainda não estou investindo, mas eu estou guardando. Pra poder investir futuramente, né? Então, consegui também essa outra mini-meta. Aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tema sobre finanças, educação financeira, economia do lar, economia pra gente poder alcançar coisas maiores, deixe seu joinha, escreve aqui embaixo também tudo que você conseguiu em janeiro. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.